Apesar de ter aumentado o número de policiais militares no combate à criminalidade no centro de Manaus, muitos comerciantes ainda reclamam dos assaltos. Compras de fim de ano e material escolar. A combinação faz surgir no centro comercial de Manaus a maior concentração de pessoas por metro quadrado da capital. Onde tem gente comprando, tem dinheiro. E é exatamente isso que atrai os bandidos. Logo nos primeiros dias do ano, lojas localizadas no centro foram alvo de assaltos. Nesta, as imagens mostram homens armados. Eles entram, rendem clientes e funcionários e fogem rapidamente com dinheiro e celulares. Cenas como essa fazem parte da rotina dos comerciantes. O Judson, por exemplo, cansou das ameaças e tenta se defender. E olha que, segundo ele, a área da Praça dos Remédios, onde está a loja de bombons, ficou mais segura. Após a praça ter sido aberta e a guarda municipal estar presente, melhorou bastante. A ronda sempre tem passado. Para mim, em particular, está bom. A 200 metros do local está a Manaus Moderna. Um vai e vem de cargas e pessoas que também tem riscos. A segurança aqui não é boa não, cara. Não é boa porque eu não vejo policiais aqui embaixo. Passa no carro aí em cima e aqui embaixo é muito perigoso aqui, nessa área todinha. Na área foi instalado um posto policial, mas a estrutura não inibiu a ação dos arrombadores, tampouco as grades da distribuidora do seu javali. São 33 anos de Manaus Moderna e uma coleção de prejuízos. Já entraram aqui ano passado três vezes e esse ano já entraram uma vez já. Já entraram uma vez, graças a Deus, devido a um portão de ferro, entraram aqui dentro do depósito e não conseguiram levar nada. Mas já entraram quatro vezes no período de um ano, um ano e meio no máximo. Segundo a polícia militar, 46 policiais fazem a segurança no centro. Eles estão divididos em carros, motos e a pé. Mas na Manaus Moderna são apenas dois. O posto está com pouquíssimo tempo que foi colocado lá. Agora, nesse exato momento, nós temos uma dupla de policiamento lá. Porque nós sabemos do interesse e nós sabemos da viabilidade de um policial militar no local onde está havendo as ocorrências. Por tal motivo, é 24 horas. Já está com mais de duas semanas que o policiamento está 24 horas ininterruptamente no posto, no meio da Manaus Moderna. Ainda de acordo com o comandante da companhia da PM que faz o policiamento no centro, a chamada de novos policiais aprovados em concurso deve reforçar o efetivo em breve. Enquanto isso, vale contar um pouco com a sorte, porque nem as grades adiantam mais. Nós temos tido as notícias de que o cidadão infrator que vai arrombar lá, às vezes ele aparece pela parte da manhã, para tentar fazer danificar de alguma maneira a tranca das portas, botando alguma coisa dentro. Então, quando o lojista vai fechar, a porta está aparentemente bem trancada. Mas devido ao cidadão infrator ter agido pela parte da manhã, ela não está completamente eficiente, fazendo o que facilite o trabalho dele durante a noite. No início do ano, além da grande procura por material escolar, cresce também a venda de fardamento. O movimento chega a aumentar nas lojas especializadas em mais de 100%. A cabeleireira Edna Ribeiro trocou os três filhos de escola. E com isso, precisou comprar todos os uniformes escolares. Gasto de mais de mil reais. O valor pesa no orçamento. Pesa demais. Inclusive, quando a gente vai tirando de um colégio particular e colocando em outro, que na verdade, trocando uma coisa pela outra, fica quase o mesmo. Mas a gente vai dando um jeitinho e para ver um filho em uma escola melhor, com certeza vale a pena. Mas também é época de conseguir emprego. Foi o que aconteceu com a portuguesa Rita. Eu nunca tinha trabalhado com roupa antes e eu não conheço nada das escolas daqui. E foi meio difícil de me ambientar, mas acho que agora já saí bastante. Em janeiro, a procura por uniformes escolares aumenta em até mais de 100%. Em dias de movimento intenso, o faturamento chega a 15 mil reais. Para atender a demanda, esta loja se preparou desde o ano passado. Inclusive, contratamos 10 funcionários a mais para a empresa, para poder agregar e atendermos melhor o cliente. O processo para fabricar os uniformes escolares é parecido com uma linha de produção. Primeiro é feito o desenho das peças nos tecidos. Em seguida, o material é separado para a costura. Eliana trabalha como costureira há mais de 20 anos. Neste período, confecciona por dia, em média, 50 peças. Tem peças que é mais trabalhosa, não é difícil de fazer. É mais trabalhosa para a gente fazer. Depois de passar pelo controle de qualidade, aí é só embalar e o uniforme está pronto para ser vendido. Pois bem, agora você vai ver que as academias têm oferecido formas mais dinâmicas para os alunos que querem mais qualidade de vida, sem perder tanto tempo com a musculação. Por aqui, as aulas são sempre animadas. Sempre tem animação garantida. É com música que elas buscam melhorar o condicionamento físico. Durante um mês, quase dois meses aqui na academia, eu acho que mais o fôlego, para quem sofria de asma, então melhorei bastante. O ritmo das danças também ajuda bastante para que no dia a dia a gente tenha mais resistência. Ajuda tanto no desestresse do dia a dia, como ajuda a manter uma boa aparência. Nesta academia, as aulas de dança são três vezes na semana. Só tenho a dizer que é tudo bom. Tudo de bom, vamos malhar, pessoal, que isso aí é saúde. Nesta mini esteira, elas saltam com o mesmo entusiasmo. O jump é outra modalidade que ajuda no alcance dos objetivos. Aqui os alunos fazem diversas atividades no ritmo da música. É o treino funcional. Comumente, ele é feito na areia. Mas esta academia decidiu abrir este ambiente para oferecer a atividade bem ao lado da sala de musculação. A forma que a gente procura trabalhar o funcional é com os exercícios dinâmicos, como costa, peito, assim que tem as variações que tiram um pouco da musculação. Ketlin pratica o funcional há quatro meses. Ele me ajuda tanto na resistência, condicionamento físico e trabalha todo o grupo muscular. Me ajuda muito, porque me sentia muito cansado e hoje eu tenho disposição, muita disposição. Já Félix prefere a musculação, mas às vezes aproveita para mudar um pouco a rotina. O foco mesmo é fazer a musculação, que é o objetivo de hipertrofia. Mas sempre que eu posso, eu também faço o funcional, porque também tem o fator de adquirir condicionamento físico e resistência também, que é fundamental. Aulas mais livres e dinâmicas, essa tem sido uma tendência para quem quer fugir um pouco da musculação, mas sem perder os benefícios. Veja no próximo bloco, o Batalhão Ambiental apreende a embarcação com 400 quilos de pescado ilegal. E ainda, a Aparecida aposta na tradição para conquistar mais um título do Carnaval Amazonense. E ainda, a Aparecida Aumenta 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 A